Olá caríssimos alunos, na aula de hoje iremos abordar os temas Suplementos múltiplos para bovinos, suplementação de bovinos de corte em pastagem na época das águas Crip feeding, confinamento de bovinos de corte, reprodução e manejo, sanidade dos bovinos de corte Diversificação dos sistemas de produção de bovinos de corte no Brasil e qualidade da carne Vamos iniciar comentando sobre os suplementos múltiplos para bovinos Bom pessoal, antes de falar dos suplementos múltiplos para bovinos, é interessante a gente conversar um pouquinho Sobre a distribuição das chuvas no nosso país, principalmente na nossa região E também sobre a taxa de acúmulo de forragem ao longo do ano Então nós temos esse gráfico aqui, as barras em azul, elas mostram para a gente a distribuição de chuva E em verde nós temos a produção de forragem ao longo do ano Observem os senhores que no período que nós temos maior distribuição de chuvas É onde que nós temos o maior acúmulo de forragem Então nós temos um período chuvoso que na nossa região geralmente vai aí De novembro até o mês de março Que esse é o período que nós chamamos do período das águas Esse período, o período chuvoso, o período das águas É onde que a gente tem o maior acúmulo de forragem Nesse período nós temos forragem em quantidade E forragem em qualidade Nesses casos, a suplementação, ela não torna-se tão essencial Embora a gente vai conversar um pouco mais sobre isso à frente Mas nos outros, ou no outro período do ano Que é o que nós chamamos aqui de período seco Nós temos baixa disponibilidade de forragem E temos também baixa qualidade desta forragem Sendo assim, torna-se essencial A gente fazer uma suplementação dos animais neste período Para que a gente possa ter ganho de peso e desenvolvimento desse animal no período Então, os suplementos múltiplos utilizados Seja um sal proteinado Ou mesmo a suplementação por meio de alimentos proteicos e energéticos É necessário para que se tenha ganhos nesse período Bom, e o que a gente faz? Qual que é o procedimento? Nesse período da seca Nós utilizamos os suplementos múltiplos Que aí nós temos proteína mais energia Nesse suplemento múltiplo Ou então usamos apenas um sal proteinado Lembrando que a suplementação Ela tem que vir agregada A disponibilidade De forragem Mesmo que seja uma forragem seca De baixa qualidade Que é o que a gente tem Então não adianta suplementar Se não tiver disponibilidade de forragem Então é necessário ter um pasto seco na propriedade Para que essa suplementação surta efeito Que os animais consigam ganhar um pouquinho de peso Neste período aí Ao invés de perder peso Que é o que geralmente acontece quando não se faz a suplementação E nós temos o que a gente chama de suplementação com ração concentrada Ou Que vocês vão encontrar aí descrito na apostila Como semiconfinamento O semiconfinamento É a gente utilizar Uma mistura De ração concentrada Que vem com proteína Mais A energia É no caso dos ruminantes Nós utilizamos aqui O NDT Que é os nutrientes digestíveis Totais Mais O mineral Então fornece-se essa ração Concentrada no coxo Lembrando também Que mesmo na questão do semiconfinamento Que é feito na pastagem Nós precisamos ter A alta disponibilidade De forragem Não adianta fazer a suplementação Ou um semiconfinamento Se não tivermos Boa disponibilidade de forragem Para os animais A seguir Vamos discutir Sobre suplementação de bovinos de corte Em pastagem Na época das águas Bom Como eu falei para os senhores A suplementação de bovinos No período da seca Ela é essencial Para que tenhamos Ganhos Nesta época do ano Se a gente não suplementar Muito provavelmente Os animais Ficarão em mantença Sem ganhar peso Nessa época Ou Na maioria das vezes Que comumente ocorre Na nossa região E principalmente no Brasil central É a perda de peso Desses animais E no período das águas No período das águas Nós comentamos Que nós temos Forragem Em Quantidade E que temos forragem Em qualidade Também Isso é uma verdade Entretanto Quando nós desejamos Aumento de produtividade No nosso rebanho E a produtividade que nós chamamos aqui No bovinocultura de corte É quilos de carne Por hectare Ano Torna-se necessário A suplementação Suplementar Mesmo no período Das águas Então o que que acontece Eu quero ter aumento De produtividade Eu vou fazer Essa suplementação No período das águas Antigamente Há uns anos atrás Tinha-se uma regrinha Que no período No período seco Do ano Faltava Proteína Você tinha energia E tinha que complementar Com proteína E que no período Da chuva Faltava A gente tinha proteína Mas que faltava A Energia E hoje nós já sabemos Que Se a gente quer Alta produtividade E essa suplementação Tanto na seca Quanto nas águas For realmente Para aumentar A nossa produtividade Aumentar o ganho de peso Do animal É necessário Ajustar Tanto na seca Quanto nas águas A proteína E também A energia Lembrando Que nós não podemos Esquecer também Da mistura Mineral A suplementação Mineral Ela é essencial Para que a gente tenha Altos ganhos Então essa produtividade Alta Desejando Aumentar a nossa produtividade No período das águas A gente faz Essa suplementação Também No período das águas Essa suplementação Ela vai variar De acordo com a categoria animal De acordo Com os ganhos Desejados Podendo ir De 0,1 Até 0,6 Por cento Do peso vivo Para que o animal Para que o animal Para que não ocorra Esse efeito Que nós chamamos De efeito Substitutivo Apresentaremos a seguir O manejo De creep feeding Como alternativa Como alternativa De suplementação Para bezerros Bom pessoal O creep feeding É uma alternativa De suplementação Para bezerros Primeiro vamos Conceituar O que é O creep feeding O creep feeding É um lugar É um ambiente De alimentação Para os bezerros Então o que é fazer Um creep feeding É a gente Ter um ambiente De alimentação Exclusivos Exclusivo Para os bezerros Então vai ser um ambiente Como a gente está vendo Aqui na imagem Vai ser um ambiente Onde que os bezerros Terão acesso A uma suplementação A uma suplementação Entretanto as suas mães As vacas Não terão acesso Como a gente está vendo Na imagem aqui Esse primeiro ambiente Aqui Nós estamos vendo O coxo aqui É o coxo Das vacas O coxo de sal Das vacas E aqui nós temos Um outro ambiente cercado Estão vendo aqui As réguas da cerca E aqui Apenas os bezerros Têm acesso A esse coxo Que é o coxo De suplementação Dos bezerros Onde os bezerros Vão receber Uma suplementação Por que isso? Porque nós sabemos Que no decorrer Da amamentação A vaca Para De atender 100% Das exigências Do bezerro Então o que que acontece? Num determinado tempo Geralmente a partir Dos 2, 3 meses De idade A vaca Não atende Todas as exigências Do bezerro O leite da vaca Não atende Todas as exigências Do bezerro Então o bezerro Passa a ter Que complementar A sua dieta Com a ingestão De forragem E aí para a gente A gente ter altos ganhos Desse bezerro Desmamar um bezerro Mais pesado Nós fazemos O manejo De creep feeding Que é Suplementar Este bezerro Para que assim Não ocorra Uma deficiência De alimento Uma deficiência alimentar Desse bezerro Que ele não possa Expressar Todo o seu potencial De ganho Então nós fazemos Essa suplementação Com alimento Concentrado Que aí varia Entre 12 A 16% De proteína bruta Neste Concentrado Vai depender Dos ganhos Da categoria Da idade Dos bezerros Que a gente vai fazer Essa formulação Mas essa É a intenção No manejo Do creep feeding É a gente proporcionar A esse bezerro Altos ganhos Visto Que No decorrer do tempo A matriz O leite materno Não consegue Atender Todas as exigências Deste bezerro Aqui uma outra imagem Apenas para ilustrar Para vocês também Lá nós vimos Uma instalação De creep Que ela está agregada Ao coxo das vacas E o coxo dos bezerros E aqui Para chamar atenção Aqui nós temos O coxo Das vacas Né E aqui Nós temos O coxo Do Creep É interessante Isso Não precisa Ser agregado Nós temos Uma distância Aqui Entretanto Essa distância Que vai Do coxo Das matrizes Ao coxo Do creep Ela não Deve ser Superior A 20 metros Porque distâncias Longas Os bezerros Não vão Separar Das matrizes Das suas mães Para ir Consumir O concentrado Então a gente Tem que colocar Aí Distâncias Variando De 10 A 20 metros Do coxo Do coxo Para o coxo Das vacas Das matrizes Das matrizes Isso é importante No manejo Muitas vezes Faz coxos Mais Longe Com distâncias Maiores E o consumo Dos bezerros Fica comprometido Porque o bezerro Não fica muito tempo Afastado da mãe Deixa De comer o concentrado Por causa Dessa distância Então Tem influência Direta No consumo Da suplementação No creep Então tem que realmente Ter Essa noção Aí Da distância Entre o coxo Das vacas E o coxo Do creep Para que não Comprometa A ingestão Desse suplemento Por parte Dos bezerros Abordaremos A seguir O sistema De confinamento De bovinos De corte Bom pessoal Antes de iniciar A parte De confinamento E mostrar As suas Vantagens Primeiro Vamos dar Uma conceituada Do que é Confinamento Então Confinar Bovino De corte É Colocar Esses animais Em currais Ou instalações Fechadas Onde Todo o alimento Todo o alimento Ele é Fornecido Diretamente No coxo Para o animal Diferente Da pastagem Que o animal Tem que ir Em busca Do alimento No caso Do confinamento Os animais Vão estar Em um curral Onde Todo o alimento E a água Ele é fornecido Diretamente No coxo Dos animais Geralmente Os animais São confinados Na fase De terminação Na fase De engorda Terminando o confinamento Esses animais Serão Abatidos E qual que é a vantagem De se confinar Animais No nosso país De confinar Bovinos De uma forma geral Primeiro A gente Aumenta A eficiência Reprodutiva Ou melhor Produtiva Do Rebanho Então Os animais São abatidos Mais Jovens A produção Do rebanho A taxa de desfrute Que nós vimos lá No Primeiro módulo Ela torna-se Maior Torna-se mais Vantajosa Nós temos O que a gente chama De uso excedente De forragem Do verão Vocês viram O gráfico lá Então O que a gente Produz de excesso No verão Nós guardamos Por meio de silos Por meio De fenação Para utilizar No período De De inverno Lá no período Seco E aí Utiliza-se Nos animais Confinados Nós temos Um uso Mais eficiente De mão de obra Maquinários E insumos Então O ano todo No período Chuvoso Isso está sendo Utilizado Para plantar Para suplementar Os animais E no período Seco A gente utiliza Também No confinamento E Um de grande Importância Também É a redução Da ociosidade Dos frigoríficos Na entre sapos Porque nós vimos Que no período De seco Nós temos Baixa produção De alimentos E com qualidade Inferior também Então Não consegue-se Terminar Os animais Em pastagem Não consegue Engordar os animais Em pastagem E aí a gente Utiliza Do confinamento Do manejo Em confinamento Para atender Os frigoríficos Para engordar Os animais E o frigorífico Ter animais Para serem Abatidos No período Da entre sapra E por último A elevada Produção De adubo orgânico Então hoje Nós temos Um consumo Elevado De adubo orgânico No que se pensa Principalmente Na produção De alimentos Orgânicos E que já está Entrando na receita Do confinamento A comercialização Também Desse material Desse adubo Orgânico Então essas são As principais Vantagens De se confinar Animais Bom E Qual que é a outra Importância E aí de origem Econômica No nosso país Do confinamento Então volto a ressaltar Mostrei aí Para vocês É o que nós Chamamos aí Do Boi sanfona Então o que é Esse boi sanfona Boi sanfona Ganha peso No período Das águas E aqui Perde peso No período Da seca Então nós queremos Realmente evitar Que isso aconteça E o manejo No confinamento Confinar os animais É uma forma Que isso Não aconteça E Por que dessa importância? Primeiro Nós vamos Ter o abate De animais Mais jovens Isso é Importante É Para influenciar Diretamente No Ganho de peso Dos animais E Também como já vimos Anteriormente Nós temos a vantagem De aumentar A produtividade Do sistema Aumentar a produtividade Da pecuária De corte Bom Uma outra vantagem Importante Que é Relacionada também Ao aumento Da produtividade Do sistema Mas eu trouxe Para ilustrar Para vocês Que é o que a gente Chama de maior Ganho Por área O que a gente faz Nesse período De confinamento As propriedades Que tem pastagens Que possam ser Utilizadas Nesse período De menor Produção de massa Nós vamos tirar Lá Um animal Que está pesando Por volta Dos Trezentos E sessenta A quatrocentos Quilos Que vai entrar Aí No confinamento Então esse animal Entra no confinamento E nós vamos fazer A troca desse animal Por dois animais Mais leve Aí Que vão estar Pesando Por volta De Duzentos E dez A Duzentos E Quarenta Quilos Né Então a gente Tira Um boi Que vai Para entrar No confinamento E entramos Aí com dois Bezerros Isso aqui É a estratégia Da gente Aumentar A produtividade Do sistema Aumentar O ganho Por área Então existe Algumas literaturas Que defendem Que se no sistema De confinamento Ele Tiver Um pequeno Lucro É Ou O lucro For Igual a Igual a Zero por cento O ganho Está Nesta capacidade De troca Que Está Num aumento Da produção Por área Existe essa linha De 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 raciocínio Porque realmente Você Não tem o lucro Dentro do confinamento Mas a sua propriedade Ela acaba ganhando Porque Aumenta O ganho Por área A lucratividade Do sistema Como um todo Considerando o sistema Como um todo Do confinamento Foi zero Mas se a gente Considerar o sistema Como um todo Existe Um ganho Porque você aumenta A produtividade É claro que Quando nós Confinamos Nós queremos Que o sistema Tenha lucro Tem que ser maior Aqui do que O zero por cento Mas é isso que Alguns Especialistas Defendem aí Quando se fala Num sistema Como um todo E para ilustrar Aqui para os senhores Também Dentro do sistema De confinamento Nós estamos com Uma tecnologia Que vem sendo Estudada E vem sendo Testada O Instituto Federal Do Norte de Minas Vem trabalhando Também com seus Pesquisadores Na avaliação Dessas dietas Que é O que a gente Chama das Dietas Sem Volumoso E aí vocês vão Encontrar aí No mercado Algumas Denominações Como dieta Puro Grão Alto Grão E aí nós temos Confinamento Com esse Esse tipo de dieta O que consiste Esse tipo de dieta É Não utilizar O alimento Volumoso Na dieta A dieta Consiste Apenas De milho Em grão Mais Um núcleo Que é um núcleo Concentrado Que os animais recebem Geralmente ele é Peletizado E que Vem a complementação Da dieta Em proteína Em energia Minerais Vitaminas Então Não existe O alimento Volumoso Nessa dieta Não existe A silagem Não existe O feno Não existe A cana Ela é composta Apenas do milho Em grão E Este núcleo Proteico Mineral Aí Para a composição Da dieta É uma dieta Que a gente Vem observando Que realmente Os animais Tem bom desempenho Geralmente com altos Ganhos Mas é necessário Realmente Fazer Muita conta Aí Para Observar Se realmente Compensa O determinante Desse sistema É Justamente O preço Do milho Que vai Determinar Ele entra Geralmente Como a maior Parte da dieta Por volta De 85% E também O valor Da comercialização Da rouba Do boi Então tem que se fazer Essas contas Aí em relação A rouba Em relação Ao preço Do milho Para determinar A viabilidade Desse sistema De confinamento Agora Vamos conhecer Métodos De reprodução E manejo Reprodutivo Em bovinos De corte Pessoal Dentro dos métodos De reprodução Manejo E reprodução Que a gente Vai estudar Nesse módulo 4 Eu trouxe Para ilustrar Para vocês Principalmente A questão De monta E estação De monta Então O primeiro Exemplo Que nós temos Aqui É o exemplo De Monta Durante O ano Tudo Então Quando a gente Tem O touro Permanecendo Junto Com as vacas Durante Todo O ano De janeiro A dezembro Nós temos Os três Principais Eventos Acontecendo Na propriedade Durante todo O ano Então O que a gente Chama de monta Aqui Os animais Vão cruzar Então Isso vai acontecer Durante Todo O ano Nós temos Desta forma Também Bezerros Nascimentos De bezerro Acontecendo Também Durante Todo O ano E da mesma Forma Nós vamos Estar Desmamando Bezerros Durante Todo o ano Ou seja Os três Principais Eventos Eles vão Acontecer O ano Inteiro Então Durante Todo O ano A gente Tem os Principais Eventos Acontecendo Dentro Da propriedade E aí O que a gente Propõe É o que a gente Chama de Estação De monta Estação De monta O que Que é A estação De monta É a gente Controlar Os eventos Então Nesse Exemplo Aqui Está Destacado Aqui Estação De monta Entre os Meses Janeiro Fevereiro E março Estação De monta Nos meses De Outubro Novembro E dezembro O que acontece Se a gente Fazer Esse período Controlado De estação De monta Nós vamos Ter Um período Controlado Também De Nascimento Dos Bezerros Então se a gente Tiver a estação De monta Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro E março Né Do ano Seguinte Nós teremos Nascimento Só em julho Agosto Setembro Outubro Novembro E dezembro Então a gente Passa a controlar Os eventos Dentro Da propriedade Consequentemente Se a gente Tiver esse daqui Também Nós vamos ter Um período De desmame Também Concentrado De Seis meses Então essa é a proposta De fazer a estação De monta E por que fazer a estação De monta E não ter Monta O ano inteiro Então nós temos Algumas desvantagens Que eu descrevi Aqui para os senhores Que justificam A gente propor a estação De monta E não fazer mais Monta o ano inteiro Primeiro Nós quando temos Monta o ano inteiro Nós temos lotes De bezerro Desuniformes Então Isso dificulta O manejo Dentro da propriedade Então quando que a gente Vai fazer a discórnia Direto a gente Está fazendo discórnia Quanto que a gente Vai fazer vacinação Tem que estar fazendo Vacinação direta E dificulta também A comercialização Porque quando a gente Tem lotes De bezerros Uniformes Facilita A comercialização Outra situação É que a gente Tem um menor controle Sobre a reprodução E isso dificulta A seleção das vacas Nós não conseguimos Identificar Qual é a nossa Melhor matriz Quais são Nossas melhores Matrizes Uma outra dificuldade É Atendimento Das exigências Nutricionais Das matrizes No decorrer do ano Porque principalmente No período seco Onde que é o nosso problema Nós teremos no período seco Vacas Para parir Vaca no início De lactação Vaca no meio De lactação Vaca Desmamando E isso tudo É ruim Porque a gente Não tem animais Com a mesma exigência Nutricional E aí Eles são criados juntos Dificulta realmente Atendimento Das exigências Nutricionais A outra situação É o desgaste Do touro Porque o touro É utilizado Durante todo O ano Então realmente Aumenta o desgaste Do animal E como resultado final Nós temos Menor produtividade Principalmente Quando a gente se fala De rebanhos De cria Produção De bezerros E aí O que a gente quer O que a gente Preconiza O que nós Preconizamos É realmente Trabalhar Com estação De monta Lembrando Que quando a gente Vai iniciar Um processo De estação De monta Dentro de uma Propriedade O início Ele tem que ser De forma lenta Então a gente Sempre recomenda Iniciar Com estação De monta De seis meses E posteriormente Vem diminuindo Na nossa região Devido as dificuldades Climáticas Geralmente O melhor índice Melhor maneira De trabalhar É com quatro meses De estação De monta Fazendo As propriedades Mais especializadas Com maior controle Trabalham Até com três meses De estação De monta Mas de uma forma Geral Quatro meses Atende bastante As exigências Da nossa região Então a gente teria Monta Estação de monta Propriamente dita Feita em dezembro Janeiro Fevereiro E março Então nesse período Seria o período De acasalamento Dos animais Com isso Os nascimentos Seriam concentrados Aqui Em agosto Setembro Ou melhor Setembro Outubro Novembro E dezembro Onde que concentraria Os nascimentos Dos animais Isso daqui É o ideal Porque a gente Está O início do nascimento É aqui No final Do período Seco Início Do período Chuvoso Então O momento Que os animais Estão nascendo É um momento Que não começou A chover ainda Tem pouca chuva Tem pouca umidade Então a incidência De doenças É menor E logo depois Vem o período Chuvoso Que aí tem melhor Disponibilidade De forragem Tanto para o bezerro Mas principalmente Para alimentar a matriz Para ela Dar mais leite E O desmame Aconteceria Em abril Maio Junho E julho Então veja bem Que a gente É Concentra As atividades Aí Quando nós Trabalhamos Com a estação De monta Então realmente É bastante importante É um manejo Hoje Essencial Em pecuária de corte A gente não fala mais Em pecuária de corte Em produção de bovinha de corte Sem utilizar Essa ferramenta De estação de monta Para produção Agora Vamos conhecer Os principais manejos Sanitários Em bovinos de corte Na sanidade De bovinho de corte Eu separei Para os senhores Dois itens Primeiro A questão Da vacinação E em segundo A questão Do controle De parasitas Bom Dentro da vacinação Eu separei Cinco Que a gente considera As principais Vacinas Então A febre aftosa A vacina Contra a febre aftosa É uma vacina Obrigatória Controlada Pelo IMA No caso Do nosso Estado Instituto Mineiro De água Pecuária E No nosso Estado Nós temos Dois períodos De vacinação Maio Estamos aí Campanha De vacinação De aftosa E o mês De novembro Em maio Nós vacinamos Todo o rebanho Em novembro Nós vacinamos Animais Abaixo De 24 Meses No Brasil Nós temos Áreas Distintas Em referência A vacinação De febre aftosa Nós temos Estados Que são considerados Zona livre De aftosa Sem vacinação Nós temos Estados Que são considerados Zona livre De aftosa Com vacinação Que é o nosso O nosso caso E Nós temos Estados de vacinação Obrigatória Mas Não considerada Ainda Zona livre De aftosa Uma outra vacina Obrigatória Também É a vacina Da brucellose Essa aqui Nós vacinamos As fêmeas De três A oito meses De idade A vacina É obrigatória Tem que fazer a declaração No imã Também E Destaco aqui Carboclo citomático E Gangrena Gasosa Essa aqui A gente vacina Os animais Jovens Aí também É importante Conhecido aí Como mal de ano Carboclo citomático Tem É Ataca realmente Os animais E a gente realmente Faz essa vacinação Raiva Não é obrigatória Embora nós temos Várias áreas endêmicas Aí que a gente tem Muita incidência Do morcego Que é o transmissor Da raiva E aí a gente faz A vacinação Geralmente essas vacinações Elas são feitas No momento das vacinações Obrigatórias E Botulismo Tá Também é um clostrídio Que ataca Os bovinos E aí a gente faz Realmente Num rebanho Vacas que estão Entrando em reprodução Interessante fazer Animais que estão Indo pro confinamento Também a gente faz O controle De botulismo Bom E agora o controle De parasitas Parasitas Nós Separamos Em ectoparasitas Que são os parasitas Externos Então Os que mais Acometem os bovinos São os carrapatos Berne E a música do chifre Esse controle Ele varia muito De região Pra região Então não existe Um controle Que atenda Todas as regiões Que atenda Todos os estados Que atenda Todo o país Porque realmente É endêmico E Tem anos Que ataca mais Tem anos Que tem mais presença Tem anos Que tem menos Presença É interessante Realmente a gente Fazer O controle Desses ectoparasitas Antes das Entradas Das estações Então antes da entrada Da estação chuvosa Antes da entrada Da estação Das secas E também O controle De verminose Em bovinos E aí Esse controle De verminose A gente faz De acordo Com as categorias Então animais Jovens Recebem Geralmente As maiores doses Com intervalo De dois Três meses Entre essas doses De controle De endoparasitas E animais Adultos A gente faz Também Dois controles No ano Sempre também Na entrada Início Das águas E início Do período Das secas É quando a gente Faz esse controle Dos endoparasitas Que aí a gente Tem um maior Período De cobertura Desses animais De controle Contra Os endoparasitas De uma forma Geral Os bovinos Eles são os animais Bastante resistentes Mas é interessante Que a gente Tem um controle Sistêmico Tanto dos Parasitas Ectoparasitas Quando entro Parasitas Porque o impacto Econômico É grande Na produção E também A vacinação Atendendo os calendários Sanitários De acordo Com os Institutos De água Precuária E de cada Região No nosso caso De Minas Gerais Do IMA Iremos apresentar Agora A diversificação Dos sistemas De produção De bovinos De corte No Brasil Produção Econômica E conservação Ambiental Vejamos Bom pessoal Hoje A diversificação Dos sistemas De produção De bovinos De corte No Brasil Principalmente A produção Econômica E a conservação Ambiental Elas caminham Junto De uma forma Geral Hoje Está se Preocupando Com uma produção O que a gente Chama de Ambientalmente Equilibrada Então Nada Mais é Do que O respeito O respeito Ao Ambiente Ao Animal Animal E também Ao homem Então É isso Que se quer É isso Que o mercado Exige É isso Que os principais Mercados Consumidores Da carne Brasileira Exigem Então Tem que ter Uma produção Ambientalmente Correta Que respeite O meio Ambiente Que evite O desmatamento Que evite A poluição Tempo atrás Os bovinos Foram considerados Como os vilões Do efeito Estufa Então realmente É necessário Aumentar a produtividade Para diminuir As consequências Do efeito Estufa Causado Pelos animais Romirantes Por causa Da emissão Do gás Metano Tá É O respeito Ao animal Então a questão De animais Por área A questão É Do que a gente Chama De bem-estar Animal E também O respeito Ao homem Atendendo aí A legislação E as condições De trabalho E com isso Surgem As marcas Né No Brasil Lá Você tá no exemplo Aqui do boi verde Boi de capim E isso também É uma forma De marketing Do Brasil Diferente Dos Estados Unidos Por exemplo Que é o maior Produtor de carne bovina É Tem lá Sua produção Mais de 80% É Em confinamento Animais recebendo Bastante alimento Concentrado E Em sistema De confinamento E Pouco Espaço Por animal Que é diferente Então a gente usa Também Como marco Mas quando a gente fala Da diversificação Do sistema Essa diversificação Ela vem realmente Com esses três aspectos Respeitando o ambiente O animal E O homem Isso que é Realmente Importante Nisso daí E essa produção Ambientalmente Equilibrada Ela vem Desde que a gente Tenha realmente Consciência E faça A produção Dentro das tecnologias Dentro das técnicas Adequadas Para aumentar A produtividade A seguir Estudaremos Sobre A qualidade Da carne bovina Produzida No Brasil Bom pessoal Em relação A qualidade Da carne bovina A gente quis trazer Para vocês Aqui Os dois principais Aspectos Então o principal Aspecto Que a gente vê É em relação Ao Abate Hoje Ainda assim Infelizmente Nós temos no Brasil Abate de animais Sem inspeção Abate Clandestino Abate Que a gente chama Lá no No mato Que ocorre No mato Que é isso Que a gente está vendo Aqui Ilustrado Nesta Nesta foto Então realmente Um ambiente Totalmente Inadequado Para a produção De qualquer Tipo de alimento Os animais Estão aí No chão Terra Para tudo Contelado Um ambiente Aberto Sem nenhum Tipo De controle E outra É o que a gente fala De realmente Qualidade Da carne Que aí Esse Essa questão Da qualidade Da carne Está se referindo Também A nossa qualidade Dos animais Principalmente No que diz Respeito A Idade Desses Desses animais Então a gente precisa Abater animais Mais jovens Onde que a gente tem Uma Qualidade De carne Melhor E o que a gente Queria então Em questão dos animais São animais abatidos Mais jovens Bem terminados Bem terminados Que a gente vai ter Uma carne De melhor Qualidade E em questão Abate É realmente O abate Dentro Das unidades De abate Dos animais Dentro dos frigoríficos Dentro dos Abateduros Então onde que a gente Tem uma inspeção Da carne Onde os animais Permanecem um período De jejum De dieta Sólida Onde posteriormente Do abate Existe Lá o resfriamento Dessa carcaça Para que O músculo Pode se transformar Possa se transformar Em carne Onde que a gente Tem uma avaliação Da qualidade Da carcaça E principalmente Uma inspeção Dessa carcaça Então Dentro do frigorífico Existem pessoas Responsáveis Por atestar A qualidade Dessa carne Para saber Que a carne O animal Que está sendo abatido É um animal Sadio Uma carne Que está sendo Produzida É uma carne De qualidade Então a gente Vê todo o controle De qualidade Dessa carne Então essas imagens Aqui As figuras Do experimento Nosso Que fizemos No Instituto Federal Do Norte Minas Gerais No Campo Salinas Testando justamente Aquela Avaliação De confinamento Sem Volumoso Então repare Para vocês Que é um ambiente Totalmente diferente Daquilo que a gente Viu na imagem Anterior Onde os animais Estão sendo abatidos No mato Lá dentro De um curral Sem nenhum Controle De qualidade De carne De inspeção Sanitária Para finalizar A aula De hoje Vamos propor Uma atividade Prática Para ser Entregue Até o final Da quarta Semana A atividade Será a seguinte Vocês deverão Fazer um diagnóstico Da produção De bovinos De corte Em sua região O diagnóstico Deverá ser Realizado Por meio De entrevista Com produtores Rurais E visitas Em loco Deverão Identificar As raças Criadas O sistema De criação E os manejos Utilizados Nas diferentes Fases Cria Recria E engorda É necessário Que descrevam A data O nome Do entrevistado E do local Onde realizou A visita Em loco Bons estudos Música 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 Música